e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. E ele recebe em boa posição na ponta. E a defesa faz com o perigo. A metida de bola para frente. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Vai marcar a batida. Gol! Tava no lugar certo, na hora certa. Passe perfeito do pé de um cara que sabe fazer gol. Começaram muito bem hoje. E ele chega bem para acabar com o ataque. Passe para frente. A metida de bola. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Mandou dali mesmo. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tentou o passe. A posição é muito boa. Olha a bomba. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, evitado. Uma vez de pura desplicência. A posição é boa. Vai tentar a batida. Vem a batida. São os últimos instantes do primeiro tempo. Por cima. Olha que bom. Gol! E uma sonora goleada aqui no estádio. Opa! Não há tempo para mais nada. É terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Lourenço meteu pelo alto. Meteu ali pela direita. Olha o drible. A metida de bola pela direita. Belo drible. Enganou a marcação. A posição é boa. Mandou dali mesmo. Opa! Que beleza! Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Apitou ali o juiz. Falta marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Carrinho limpo na bola. Castro. Lá vem o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Colocou a bola na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chocou. Tirou do bolero, mas ela foi na trave. É lateral. O Ceará colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava com peso morto, então. Tinha mais a de sair. Alessandro. O chute! Que pesaça! O juiz ouviu para o relógio e encerra a partida. Hoje eles querem um verdadeiro show. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vida. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto